Procurados, entre eles o ex-presidente da CONCACAF, Jack Warner, e o argentino naturalizado brasileiro, José Margulis, que dirigiu duas empresas envolvidas na transmissão de jogos. A lista foi divulgada um dia após o chefão da FIFA, Joseph Blatter, anunciar a saída da presidência. Ele também está sendo investigado aqui nos Estados Unidos. A pressão de patrocinadores e dirigentes de clubes europeus teria pesado na renúncia. Uma outra explicação para a saída de Blatter pode estar aqui na corte de Nova York. Um juiz autorizou a divulgação do depoimento que Chuck Blaser deu às autoridades americanas em 2013. Ele fazia parte do comitê executivo da FIFA e responde por fraude, extorsão e lavagem de dinheiro. O americano foi pego pela justiça por sonegação de impostos e virou a peça-chave do processo. Blaser revelou que fazia parte de um grupo que recebeu propina não só para a Copa da África do Sul, mas também para o Mundial de 1998, que aconteceu na França. E agora a escolha da Rússia e do Catar começa a ser investigada pelo FBI. E já começaram as especulações para substituir Blatter. O ex-craque Michel Platini, presidente da UEFA, estaria no páreo. O príncipe da Jordânia, Ali Bin Al-Hussein, derrotado por Blatter, também. Zico lançou a própria candidatura nas redes sociais, mas o palpite polêmico, pelo menos para nós brasileiros, veio da Venezuela. O presidente Nicolás Maduro aposta em Diego Maradona. Que tal?